E aí minha gente, eu tenho esse pezinho de gigibre aqui ó, e já tá morrendo, eu não sei se já tem gigibre aí, se já tem né, eu acabei de tirar um angalhinho aqui ó, ó, parece que tem gigibre, tá vendo ó, aqui ó, então eu vou cavar aqui na frente de vocês, pra ver se tem gigibre, eu posso estar também plantando novamente aí, então vamos cavar aqui, viu? Aí galera ó, gengibre mesmo viu, tá vendo ó, vamos ver aqui esse pezinho aqui, onde tá o pezinho diretamente, ó, pra vocês não sabem, era mentira ó, ó, gengibre mesmo aqui ó, ela partiu, ela tá profunda, ó, a gente ó, ainda dá pra estar replantando ela aqui ó, tá vendo ó, ó, aqui ó, as raízes ó, gengibre gente viu, ela não desenvolveu muito, eu acabei de colher um pouco ali do outro lado, não filmei, o pé tinha morrido, pra minha surpresa eu fui plantar outra coisa, tinha o gengibre. A raiz tá bem profunda, ó, mas não tem mais não, cadê a raiz? Estava aqui agora, aqui, a raiz, mas não tem mais. Só essa mesmo gente, ó, vou mostrar agora o restinho ali que eu já tinha feito já, eu já tinha colhido em outro pé. Aí gente, essa daqui ó, como vocês podem ver também, ó, eu já tinha tirado o pé há um tempo, ele morreu, só que eu não tirei a jigibre. E nesse momento eu fui, ó, plantar outra coisa, ó, contra a jigibre minha surpresa, quase eu perco, e dá pra aproveitar, tá vendo ó, muita jigibre, tá vendo ó, e vai juntar pra sair daqui agora, ó, já tem mais aqui, ó, ó, vou ver se eu consigo aqui fazer a muda novamente dela, né, ó, a mesma coisa aconteceu com esse alho poró aqui, ó, vou tá olhando, ele deve ter também, ó, secou o pé, eu não tirei ainda, entendeu? Então com certeza tem, alho poró não, é, alçafrão, cúrcuma, né, então vou tá olhando ele também, mas de onde também, ó, gengibre, pra gripe aí, né, comida, gripe, um chazinho, uma beleza. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, dá joinha. Deu essa quantidade aí, ó, e agora eu vou tá replantando esses galhinhos aqui, que tem essa raiz, então vou tá colocando ele aqui, né, pra, não vou cobrir todo, vou botar três mudinhas, né, e esses daqui, tá replantando aí, aproveitar aqui pra ver se pega, e vou tá colocando algumas na água, né, vou tá plantando de todos os jeitos pra não perder essas mudas, vou tá, pra não perder, né, essa sequência aí. Deixa só um pouquinho aqui pra não, não morrer. Pronto. Deixa só essas três aí, pra ver onde vai dar aí, pra ver se ele brota novamente. Se não brotar, eu vou, de qualquer maneira eu vou pegar uma dessa aqui, ó, e voltar, é, botando na água, infelando na água, pra poder enraizar mais rápido e tá plantando, nos casos, e não pegar. Vou aproveitar também, tirar o safrão, ver se tem aí, tem, não vou tá mostrando pra vocês, vou dar um pausa pro vídeo, não fica grande. Olha, ó, safrão, ó, tirar agora. Aí, minha gente, essa foi a quantidade, ó, bastante, o safrão, ó, que eu vou desenterrar aqui, ó, e depois eu mostro pra vocês pra eu lavar. Esse é o resultado da colheita, é o safrão e gengibre, ó. Os dois, safrão e gengibre, né, que maravilha, né, gente. Gostou aí, se inscreve no canal, dá joinha, compartilha, ajuda o canal a crescer, hein, gente. Gostou aí, se inscreve no canal, né, gente.